Olá pessoal, me conta aí, tá tudo bem com vocês? Vou mudar a estreca do meu cabelo, vou trocar pra gente conversar Passei no Expresso aqui, acabei de chegar no consultório Faz tempo que eu não pego a câmera e só converso Eu sempre faço vídeos mais, sei lá, mais conteúdos Hoje eu decidi só ligar a câmera Eu falei, eu estava trabalhando Aqui na minha cidade, como muitas pessoas têm me questionado Aqui em Curitiba as coisas já têm voltado a funcionar Exceto shopping, essas coisas Eu quero vaporizar mais leite Ponsultórios odontológicos, né, que é onde eu trabalho Farmácias, tá tudo voltando a funcionar normal Normal não, né Meu desabafo não é esse Meu desabafo é que finalmente estão me sentindo em casa Não sei se vocês perceberam, mas eu gosto desse cantinho E olha, eu tô com a maquiagem de ontem Com que dignidade eu tô aparecendo no YouTube? Nenhuma mais Mas hoje foi um dia assim, que eu acordei 8 horas da manhã Aí eu fui na praça Eu sempre tô caminhando, né Aqui em Curitiba todo mundo sai de máscara e tudo mais É muito legal, tem sido muito bonito assim Como todo mundo tá respeitando, tem ficado bem feliz A gente sai até pra caminhar Sempre tá todo mundo de máscara Pra correr E daí eu me encontrei com uma Com a personal pra gente começar a fazer Então usei máscara Ela usou máscara Não ficamos próximas uma da outra Foi bem legal assim Daí fui fazer uma entrega Eu tenho uma loja online agora de roupa Então fui fazer uma entrega Vocês estão até em cima de duas caixas de correio Então fui fazer a entrega Aí vim pra casa Troquei de roupa, almocei Fui atender no consultório, duas pacientinhas de clareamento Aí fui no correio E aí fui atender uma menina que ela vai alugar meu consultório amanhã E acabei de chegar em casa E fiz um café cremoso E por que que eu tô falando tudo isso faz tanto tempo? Meu Deus, o meu cabelo não tá tendo jeito mais Jesus Cristo Porque hoje foi um dia que eu cheguei em casa Pela primeira vez Fui fazer meu café Perder um pouco de louça E pela primeira vez eu me senti em casa Sim, eu tô com vontade de chorar Porque desde quando eu me separei Em nenhum momento eu tive essa sensação de Meu Deus, eu estou em casa Sabe? De se sentir em casa Eu não tive essa sensação Desde que eu me separei Desde o dia 22 de outubro E hoje chegar aqui E tá fazendo meu café Tá fazendo minhas coisas E me deu um start assim Falou Cara, você tá em casa Essa é a sua casa É a sua vida Olha tudo que aconteceu E agora onde você tá? Na sua casa Eu passei um momento muito difícil Nessa quarentena Por que que eu tô chorando? Não sei Tudo aconteceu em fevereiro Então eu me mudei Da cá Dia 7 de fevereiro Eu comprei meu consultório Final de janeiro E eu tava muito feliz E daí começou a vir Daí fevereiro não foi o mesmo muito bom pra mim As pessoas estavam indo pro carnaval E as pessoas não iam no dentista Eu tinha vendido minha empresa Então eu tinha ainda uma reserva E aí veio o março Onde tudo aconteceu Se você tá assistindo esse vídeo Em outro ano Sabe que a gente tá vivendo uma pandemia Onde a gente não pode sair sem máscara E tudo aconteceu E eu já não tinha mais reserva Tanto que eu falei no vídeo pra vocês Que eu vendi meu celular Mas março e abril Pra mim Foram meses que eu não sabia De onde tirar dinheiro Eu não sabia mais o que fazer Alguma coisa ou outra da internet Me salvou assim Meu café cego e esfriou Foram meses que eu não foquei na minha casa Foquei em tantas outras dificuldades E eu estando nessa casa Morando aqui Pensando Meu Deus O tanto de conta que eu tenho pra pagar O tanto de coisa que eu tenho pra fazer Tava total sem criatividade Pra gravar conteúdo E... Cara Foi muito difícil Com contas atrasando Com... Não sabendo como é que ia ser o dia de amanhã Eu só queria ficar deitada na minha cama Não tinha arma pra levantar Eu acho que muita gente ficou assim Mas quando você mora com seus pais Tá em um período desse que a gente tá passando Comida na geladeira Descobri muitas coisas nessa quarentena Bom, arroz com ovo é almoço Era só o que eu tinha na geladeira Arroz com batata palha também Onde já evoluiu As brincadeiras à parte Foi a primeira vez que... É ruim, é muito barulho Foi a primeira vez que eu me senti... Meu Eu tô em casa E eu decidi ligar a câmera Porque foi um sentimento muito bom As coisas pra mim agora Tão voltando a funcionar Acontecer, sabe Eu tô conseguindo ver luz no fim do túnel Eu tô conseguindo ajudar as minhas amigas também Que tem loja aí E de alguma forma Eu posso conseguir ajudar elas a vender de novo Eu tô começando a ter paciente de novo No meu consultório Então, conseguindo pagar as minhas contas Gente do céu Aluguel atrasado Como isso é desesperador É desesperador Então, eu tô muito feliz hoje Vendo os meus vídeos do YouTube subir E o YouTube dá um dinheiro legal Estão vendo os meus vídeos do YouTube subir As visualizações E a renda E o consultório voltando E essa loja Eu vendi meu celular pra investir na loja Então, vendo a loja Vem retorno também Gente, chegaram 40 peças Segunda-feira Na terça eu só tinha 13 Eu senti que era hora de eu abrir meu coração Não sei porquê Mas eu senti Tanto que a câmera tava com a bateria em um lugar Perto de memória em outro E eu fico muito feliz com Eu poder compartilhar tudo isso com vocês E vocês ficarem tão felizes com cada conquista minha De verdade Eu sinto que aqui Tanto no Instagram Eu como no YouTube Eu tenho muitos amigos Não só seguidores Você vai passar um caminhãozão agora Eu tenho realmente amigos Que tão comigo Acompanhando toda a minha jornada Acompanhando tudo que eu passei Acompanhando muitas coisas comigo E torcendo por mim É muito importante É isso Não sei qual que era o intuito desse vídeo Não sei qual era Não sei Eu sei que eu senti que eu devia falar com vocês E eu falo Eu abro meu coração aqui Porque eu acho que vocês fazem parte da minha história Fazem parte da minha vida E é muito gostoso poder compartilhar coisas com vocês E eu quis compartilhar esse sentimento de estar em casa De sentir que aqui é minha casa Que eu tenho uma casa E que eu pago por essa casa sozinha E que tudo isso aqui é meu Porque eu pago por tudo isso aqui Sozinha Que eu faço mercado sozinha Que eu pago a luz A água O gás A internet Sozinha Agora eu entendo quando meu pai falava Paga a luz Fica bem no chuveiro Não se custa É isso, gente Acho que agora é a hora de eu tomar o café Porque ele já Tá esfriando E não surtem nessa quarentena Como eu falei Na minha cidade as coisas estão voltando a funcionar E eu espero que na sua cidade as coisas também Em breve voltem a funcionar E todo mundo volte pra vida normal Que todo mundo quer voltar, né A rotina Ao trabalho A estudar É pra faculdade Que muita gente é tonto me segue Então também quer voltar a atender Em breve tudo vai voltar ao normal É isso, gente Já falei isso 30 vezes Beijo no seu coração E até o próximo vídeo Um vídeo sem fundamento Mas é Bianca, né Por isso que luta Tchau